Dómino é para estudar Trégua para medir Minas são para explorar Fábios uso para vestir Sol é para nos aquecer Lápios é para escrever Sinos ouvem-se tocar E agora vou relembrar Dómino é para estudar Trégua para medir Minas são para explorar Fábios uso para vestir Sol é para nos aquecer Lápios é para escrever Sinos ouvem-se tocar E agora vou relembrar Dómino é para estudar Trégua para medir Minas são para explorar Fábios uso para vestir Sol é para nos aquecer Lápios é para escrever Sinos ouvem-se tocar E agora vou relembrar Sol é me quando laför Sol é me quando laço Sol é me quando Sol é milagre Sol é milagre Sol é me quando tu é E agora50 Ser fraternidade Sol é uma existência E agora vou me quando Ronnie Amém. 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 Amém.